Fala, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Marshall de volta para mais um videozinho aqui do canal. Hoje é aquela Master League com o Barcelona. Estamos, acho que se não me engano, aqui no nono episódio, cara. Nono episódio e vamos se preparar porque é o seguinte, a janela de transferências está chegando, vamos ter contratações, temos grana em caixa, temos 70 milhas e talvez entre aí mais uma graninha. Mas, por enquanto, 70 milhões para a gente gastar aí no mercado de transferências, como vocês sabem, cara, isso é bom demais, isso é muito gostoso. A coisa que eu mais gosto aqui é torrar a grana dos times aqui no nosso Master League, no nosso modo carreira, vocês estão ligados. Se você curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça de já me apoiar aí com aquele like monstruoso de se inscrever no canal se estiver chegando agora. E, é claro, compartilha. Compartilha para ajudar o canal a continuar crescendo, beleza? Aproveita que você está me ajudando e já me segue lá nas redes sociais, fechou? Então, se liga aí, no episódio anterior perdemos em casa para o Ruesca. É, eu sei, cara, eu sei. Marshall, você é muito habilidoso no pé, você joga muito, né, cara? Perder para o Ruesca em casa com o Barcelona por 1x0 é só aqui, velho. É só aqui. Você acha que você encontra isso em qualquer canal? Não, é só aqui no canal Marshall. E agora a gente tem aqui a próxima partida. É de UEFA Champions League, é contra o Ajax. É contra o Ajax. Você já sabe quem que vai vencer? Você já apostou no vídeo anterior? Deixa aqui nos comentários se sim e em quem você apostou. Aposta no Ajax ou aposta no Barcelona, beleza? Eu quero ver aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui como é que estão os nossos atletas. Nossa, o Vidal está zoado, velho. O Vidal está ruim. Mas ainda bem que o Felipe Coutinho está com a cacetinha para cima. Porém, o Neymar também está zoado. Olha só que maravilha. Então, eu vou deixar o Felipe Coutinho lá. Vou tirar o Neymar e vou colocar o Frank de Jong que está com a cacetinha para cima ali também. O Kimmich, rapaziada, vai sair para a entrada aqui do Sérgio Roberto e o Piquet também, cara. O Piquet também está meio zoado. Eu não gosto de jogar sem ele não, cara. O bicho é monstro demais. Mas eu vou colocar o Lenglet porque o Piquet está com o fôlego bem cansado. Mas eu vou levar ele para a partida, tá bom? Então, se liga aí. A gente vai jogar fora de casa. Eu vou jogar com o uniforme número 2. Eles vão jogar com o uniforme número 1, beleza? Ao contrário do que o jogo estava sugerindo, eu vou de amarelinho, fechou? Champions League Barcelona, canal Marshall. Me seguiu? Compartilhou? Bora, Barça! Olha aí, rapaziada. UEFA Champions League aqui no Pro Evolution Soccer 2019. Lembrando que é a nossa última série. Espero que dê tempo de terminá-la porque o PES 2020 está chegando aí, rapaziada. Está chegando aí. Então, eu já vou cortar tudo aqui hoje domingão. Vou aproveitar, vou dar uma adiantada boa nos episódios para a gente jogar bastante episódio durante a semana aí para adiantar a série, beleza? Bora lá, então, rapaziada. 0x0 e eu roubei a bola. E já perdi. Eita, caramba. Olha a falta para o Ajax aqui, rapaziada, meu Deus. Tem que tomar cuidado. Olha lá, já jogou lá em cima. Ainda bem que jogou mal. Jogou mal. Rapaziada, se liga. Tomei cartão amarelo aqui com o Frank de Jong. E eu não achei que foi para tudo isso, principalmente porque, ó, ele dominou. Eu vim de frente, cara. Só apertei para roubar, ele roubou a bola, fez a falta e tomei cartão na segunda falta do jogo. Olha lá, já, viu? Olha aí, rapaziada. O Ajax chegando, cruzamento por baixo. Olha o louco, mano. Eu peguei para tirar essa bola e ele ainda se adiantou, cara. 1x0 para o Ajax. Hunterlar, meu Deus. Se liga, velho. Eu pedi para o meu zagueiro. Eu comandei, na verdade, meu zagueiro para tirar. Para se adiantar, né? Não, ele ficou esperando a bola no pé, cara. Dá uma olhada aí, ó. Se liga. Cruzamento veio fraco. Eu estava na frente e o Tite deixou ele chegar primeiro e mandar para o fundo da rede. 1x0 a Ajax. Eu nem mal lemar relei na bola, hein? Mal lemar relei na bola. Barcelona vem com o Griezmann. Messi. Boa bola. Sérgio Roberto. Tem ali. No meio. Ah, cara. O Soares estava pedindo loucamente lá no meio, mas eu perdi a passada aqui e não consegui mandar a bola lá. Quem sabe agora no escanteio com o Lionel Messi. Vamos. Vamos. De Jong subiu. Ai, cara. Orra. Pegaram ele lá. Pegaram ele lá. Vamos. Messi. Isso. Olha aí. Boa bola. Boa bola. Vamos. De primeira. Olha a... Ah, não, mano. Essa bola do Soares tinha que ter entrado. Tinha que ter entrado. Se liga. Olha a Barcelona chegando. Boa bola. Sérgio Roberto. Cruzamento de novo. Bora. Tirou de lá. A bola vai voltar. De Jong tentou ali e não conseguiu. A bola não chegou no Soares também na volta. Ixi, rapaz. Teve encontrão dos dois jogadores ali, ó. E a bola, lamentavelmente, ainda ficou aqui com a Jax. Já tentou ligar rápido o contra-ataque. Eu quase me enrolei tudo aqui, velho. Olha aí, rapaziada. Griezmann. Passa, Messi. Passa, Messi. O Messi não passou. Ficou olhando a cara do Griezmann. E, ô, louco. Eu tomei uma cotovelada ali, mano. Tomei a cotovelada. Agora é cartão, né, rapaz? Aê, juizão. Pô, é isso. É isso. Agora tem que dar cartão também. A minha falta foi bem simples lá. Eu tomei o cartãozinho amarelo, né? Essa aqui, ó. Deixou o braço na cara do Griezmann ali, ó. Massada, hein? E agora a gente tem a canhotinha do Messi aqui, rapaziada. 30 metros, mano. Tá longe. Tá longe. Mas eu vou arriscar, velho. Vamos. Leonel Messi. Partiu na bola. Bateu. Que golaço do Leonel Messi. Mano do céu. Que isso. Que isso, rapaziada. Que golaço 30 metros, mano. 30 metros de distância. E o Messi cobrou a falta com categoria. Com perfeição. Eu quero ver por outro ângulo. Quero ver por outro ângulo. Vamos lá. Olha ali, ó, né? O Messi bateu bonito. Olha como bateu bonito. De chapa, cara. Nossa, matou o goleiro. Empata o jogo 1x1, molecada. Olha o De Jong. Griezmann com a bola. Suárez. Tentou bater. Ai, cara. A bola no cantinho ali. O goleirão caiu bonito pra fazer a defesa. A zaga do Ajax. Tira de lá. Bola voltou aqui no Barcelona. Vamos. De Jong. Isso. Boa bola. Vamos. Vamos. Agora. Messi. Nossa. Vai, vai, vai. Pega a sobra. Nossa, a bola foi lá embaixo. Pensei que tava bem perto e não tava. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Olha o Messi. Ah, mano. Eu roubei bem a bola e não consegui dar continuidade no lance. Vamos lá, rapaziada. Vamos mandar essa bola na área. Leonel Messi. Partiu. Cobrou. Olha o Suárez no primeiro pau. Tá lá a virada. É isso. É isso que o Brasil quer ver, Barcelona. Quer ver o jogo. Boa virada aqui na Champions por enquanto em cima do Ajax. Olha aí o escanteio cobrado pelo Messi com perfeição. O Messi tá que tá hoje, hein, mano. Uma falta com perfeição. Escanteio com perfeição. Olha aí, ó. Nossa, cara. Essa câmera é muito linda, velho. Olha aí. Meu, que golaço do Suárez no primeiro pau. Eu achei que dava pro zagueiro tirar ali, mas não conseguiu. Melhor pra mim, né? Olha a bola por cima. Hunterlar invadiu. Boa. Boa bola. É escanteio agora aqui pro Ajax, mano. Vamos ver se eles vão mandar a bola na área. Vamos fazer uma jogada ensaiada. Jogada curta. Vai vir na área. Vai vir na área. Vamos tirar. Um Tite. Isso. Boa. Olha o Suárez de primeira. Boa bola pro Coutinho, hein. Boa bola pro Coutinho, hein. Vai, Coutinho. Se consagra, Coutinho. Nossa, mano. Vai chutar bunda de vaca, né, mano. Olha aí o jeito que ele chutou, velho. Falta de vontade que apresentou no lance. Sérgio e Roberto. Tinha a passagem ali do Suárez. Eu demorei demais. O Suárez entrou em perdimento. Voltou e o lance foi completamente arruinado. Arruinado pelo meu passe errado, né. Pela minha demora no passe. E é isso. Não dá tempo. Termina o jogo. 2x1 Barcelona de virada. Na casa do Ajax, cara. Que é mais impressionante, digamos assim. Não digo impressionante. Mas é o mais gostoso, não é mesmo? 2x1 de virada. Fora de casa. Excelente placar aqui na Champions pro Barça. As estatísticas são essas. 52% pro Ajax. 48% de posse de bola pro Barcelona. Eu cheguei 7. Os caras chegaram 1 e marcaram, mano. O Barcelona jogou muita bola hoje. Olha aí, rapaziada, que campanha maravilhosa do Barcelona aqui na UEFA Champions League. 12 pontos, 4 vitórias e apenas 1 derrota. Muito, muito, muito bom. Tá aí a notícia. Em partida emocionante, Suárez marcou o gol da vitória do Barcelona. Mesmo com o adversário jogando melhor. Não foi bem melhor aí, porque o Barcelona chegou muito mais. Teve um pouquinho mais de posse de bola. Mas venhamos e convenhamos. O Ajax começou o jogo muito bem. Começou o jogo muito bem. Passamos pela fase de grupos e o Suárez disse. É óbvio que é um alívio, mas ainda não estamos fora de perigo. Muito consciente. Olha aí, atualização aqui do Murilo, rapaziada. Foi aceito. O Vila Real vai pagar 18.734.300. Vamos aceitar, cara. Vamos aceitar. O Murilo vai ser vendido e assim que abrir a janela, ele vai deixar o clube. Com isso, o orçamento do Barcelona vai a 92 milhões. Dá para contratar os jogadores bem legais aí nessa segunda janela aí para a gente tentar a conquista dessa UEFA Champions League, né? E agora a partida que esperamos muito, rapaziada. Esperamos muito. Vamos pegar o líder do campeonato, Atlético de Madrid. Fora de casa. A gente vai jogar lá na casa do Atlético de Madrid, tá bom? Vamos tomar cuidado. Vamos ver aqui. Vixe, rapaziada. O time está zoado, hein, mano? O time não está muito bom, não. Vou colocar o Sérgio Roberto. O Messi, eu precisava muito dele aqui. Precisava e muito dele aqui, mano. Mas ele não está legal. Mas eu não vou tirar, cara. Eu não vou tirar o Messi porque é uma partida muito importante. Eu vou colocar o Vidal ali como volante. O Frank de Jong ali na meia, rapaz. E o restante do time vai permanecer assim, mano. Vai permanecer assim. O Messi pode ser que saia no segundo tempo. Vamos ver como é que ele vai jogar mesmo com a seta para baixo, tá bom? Jogador muito importante. Preciso dele. Eu não posso tirá-lo agora. O Suárez está um pouquinho cansado também. Mas ele aguenta o tranco, beleza? Jogo contra o líder da La Liga. Eu precisando de pontos e precisando, obviamente, atrapalhar a vida do Atlético de Madrid. Então, Barcelona, vamos lá. Vamos para cima. Vai rolar a bola para o primeiro tempo. 0 a 0. A bola é do Atlético de Madrid, molecada. Vidal, boa bola para o De Jong. De Jong tem espaço. Boa bola para o Griezmann. Tentou. Tabelou aqui com o Suárez. Olha o Griezmann. Partiu. Saiu da marcação. Abriu espaço. O Griezmann fuzilou. O Oblak. O Oblak não quis nem saber, não, filho. Pegou bem. Pegou bem. Escanteio para o Barcelona. Aquela bola na área do Lionel Messi. Se liga. Tentou ali. Não deu certo a bola. Ia chegando no Neymar. A zaga tirou. O Sérgio e Roberto aproveitou a sobra. Levou para a linha de fundo. O cruzamento no Neymar de novo. Vamos. Agora aqui. Isso. Vamos. Vamos, Vidal. Opa. Eu ia bater. Olha aí. A bola sobrou. Griezmann colocadinha, mano. Não era o Oblak, tá? Era o Adan. Olha aí, rapaziada. Atlético de Madrid chegando no Felipe Luiz. Deixou de calcanhar. Pega, pega. Ai, não consegui pegar não. Tira. Ai, ai, ai. Uia, mano. Uia, velho. Quase. Boa bola. Boa bola. Será que agora sai o contra-ataque? Não sai porque o juiz termina o primeiro tempo em 0x0. O jogo morno. Morno com muitos passes errados de ambas as equipes e sem muitas chances. Eu tive as melhores chances, mas não consegui concluir com gols, né? Se liga aí. Eu cheguei 3. Os caras não chegaram nenhuma. Quer dizer, eles não finalizaram. Eles chegaram, mas não finalizaram porque a nossa zaga tirou antes, beleza? Vamos ver se a rapaziada tá bem aqui pra continuar o jogo. Se tiver legal, cara, tá. O Suárez que tá mais cansado, tá dando pra me tirar ele, né, mano? O Suárez vem jogando muita bola, mano. Vem jogando muito. Não dá pra tirar ele, não. Eu vou tirar o De Jong e vou colocar o Arthur que tá com a setinha toda pra cima ali. Vamos ver se a gente consegue um pouquinho mais de gás e, de repente, uma jogada diferente do Arthur aí acaba resultando em gol, né? Vai iniciar aqui o segundo tempo. Rola a bola 0x0. A bola é do Barça. Olha o Neymar e o Griezmann. A bola do Griezmann em profundidade pro Neymar. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Cortou. Vem trazendo. Tem a oportunidade do chute. Bateu o Adan. Fez mais uma defesa bonita. Olha o Griezmann. Roubou bem a bola. O passe não foi bom. Vamos, não foi falta. Não foi falta. Vamos. Neymar, boa bola pro Suárez. Vai, Suárez. Vamos, Suárez. Vamos, Suárez. Vamos matar. O Suárez não conseguiu direito o domínio, mas conseguiu fazer o gol. Cara, eu pensei que eu ia perder essa bola do domínio do Suárez, hein? E eu pensei que ele não ia conseguir dominar direito. Ele realmente teve dificuldade pra dominar essa bola, mas mesmo assim conseguiu. O Neymar deu um carrinho, roubou a bola. Deu um passe maravilhoso pro Suárez. Eu podia ter tocado embaixo no Messi, mas o Suárez é artilheiro, né, mano? O Suárez sabe o que faz. O Sérgio Roberto deixou com o Arthur. O Arthur vem trazendo. Tem o Sérgio Roberto mais à frente. Ele tá cansado. O passe foi muito longo. A bola fica aqui com o Atlético de Madrid. A única coisa que eu não tô realmente satisfeito com o time, rapaziada, nesse jogo, é muitos passes errados. Muitos. Foram vários. E agora vem aí o Atlético de Madrid tentando uma boa chance aqui. Fez a jogada. Boa. O Arthur tirou de lá. Isso. Boa, Arthur. Boa. Boa. Olha aí o Neymar. Deixou bonito. Ia sair um contra-ataque bom pro Barcelona, mas o juiz apita o final do jogo. Era tudo que a gente precisava. Os três pontos iam atrapalhar um pouquinho aí a liderança do Atlético de Madrid. 1 a 0. Gol do Suárez aos 81 minutos de jogo. Foi muito bom, cara. Muito, muito bom, cara. Não só pela vitória, mas sim por atrapalhar a vida do líder, né? Se liga aí. Fiz 54... Não, desculpa. 56% de posse de bola pro Atlético de Madrid. 44% pro Barcelona. Cheguei em 5%. Os caras não chegaram. Minha zaga jogou muito bem. Os jogadores deram o sangue, marcaram muito. Mas eu errei muito o passe e eles também erraram bastante passes. É, rapaziada. O Barcelona continua subindo. Tá aí, ó. Oitavo colocado. 21 pontos. Tá subindo na tabela, cara. 24 pontos. Tá ali o Girona na quinta. 25, o Leganês. A gente tá quase, quase se aproximando ali do G4. Eu acho que... Dependendo da soma de resultado e a gente continuar vencendo, eu acho que mais uma ou duas rodadas a gente tá ali no G4, hein? Vamos torcer pra que isso aconteça. E o relatório do mês ficou pronto aqui, ó. Seis partidas, quatro vitórias e duas derrotas. Eu perdi praquele time que eu não sei o nome e perdi pro Huesca de 1x0 também, cara. Mas é o que acontece. O Soares marcou cinco gols. Um do Messi, um do Griezmann. O Neymar deu duas assistências. O Felipe Coutinho e o Arthur. Deu uma cada um. Pontuação média, a melhor aí, é a do Soares com 7.1. O Soares esse mês aqui jogou impressionantemente bem, né, cara? Muito bem. E o time do mês da La Liga foi anunciado. E o ataque? A parte da frente? É só Barcelona, fi. Neymar, Soares e o Arthur ali atrás. Olha isso, cara. Que ataque monstro. Vitória apertada. Se liga aí. Eu sabia que ia fazer o gol mesmo antes de receber a bola do Neymar. A gente espera entrar em balada pro próximo jogo, que é contra o Real Betis, rapaziada. A Real Betis vem aí em ótima fase, segundo o que o Arthur Vidal estava falando. Então vamos dar uma olhada aqui como é que estão os jogadores. Se vocês estão bons aí. Não, o Soares já tá zoadaço. Eu vou tirar ele aqui já antes que qualquer coisa de ruim aconteça. Vou colocar o Griezmann lá e o Felipe Coutinho aqui atrás. Vidal tá bem. O restante do time tá bem, cara. O restante do time tá bem. Eu vou mandar assim mesmo. Vou mandar assim mesmo. Eu ia colocar o Júnior Firpo aqui, mas o Jordi Alba tá com a setinha totalmente pra cima. Então não vou tirar. Vamos lá pra última partida. Lembrando que a gente entrou agora no mês de dezembro. Temos mais três ou quatro jogos. E logo após esses jogos, já se abre a janela de transferências e temos uma grana boa. Deixa aí nos comentários quem que vocês querem ver aqui no Barcelona, beleza? Bora lá pra partida. Tá chovendo, rapaziada. Mó toró, mano. Mó toró pra jogar aqui contra o Real Betis. 0x0. Rola a bola. A bola é dos caras, hein? Ai, mano. Ai, mano. Nossa Senhora, no último minuto. Isso. Boa, Jordi Alba. Boa, Jordi Alba. Olha aí. Você quer ver? Você quer ver ainda? Ah, não. Mas não era aí. Era pra voltar no Neymar, Coutinho. Era pra voltar no Neymar, mano. Ainda bem que o cara tá assustado. Meteu o bicudão. A gente vai ganhar um lateral. E quase que aquela tirada ali virou um lançamento top, né, mano? Vamos aí. Vou cobrar essa lateral. Vidal, Vidal, matou bem no peito. Deixou aqui com o Messi. Messi, cruzamento. Tem o Grisma. A bola não chegou nele. Olha o Vidal. Isso. Vamos. Cruzou de novo. Ô, louco, mano. Ô, louco. Aí não. Aí não. Vamos. Ai. Tirou. Tirou. Aí pegou. Aí não teve jeito. Aí não teve jeito, rapaz. Boa bola pro Neymar. Felipe Coutinho. De primeira viu a subida aqui do Jordi Alba. Olha o Jordi Alba onde tá, hein, mano? Olha o Jordi Alba onde tá. Invadiu. Ah, mano. Tentei a bola ali, não deu. A bola voltou. Felipe Coutinho pra bater colocadinha. Cara, passou perto. Neymar vem trazendo. Tem aqui aberto o Felipe Coutinho. Bola no Coutinho. Vem trazendo o jogo pra perto do Messi. Puxou. Chamou pra tabela. Quem tá chegando ali é o Kimmich. Olha o Lionel Messi passando. Passando, mas tá marcado. Ele parou. Voltou. Lionel Messi. Felipe Coutinho. Ah, moleque. Tá lá. Tá lá. Boa bola, Felipe Coutinho. Fez o gol. Deu a sorte ainda que a bola resvalou no zagueiro. Mas o importante é que entrou e marcamos 1x0 aqui, ó. Se liga a jogada. Quem subiu ali em cima pra ajudar foi o Kimmich. A bola foi ali pro Messi. Fez o giro e deixou no Coutinho. Tinha batido mal, hein, mano? Tinha batido mal. Ele ia perder. Deu a sorte da bola resvalar e alguém ali entrar. Olha o Real Betis tentando a jogada. Opa, boa. Me antecipei bem e saí mal, né? Me antecipei bem e saí mal. Boa, boa, boa. Piquei de novo. Piquei monstro demais. Sai essa bola. Não consegui tirar. Deu um escanteio pros caras. Deu um escanteio. Uma chance de bola parada pro Betis mandar a bola na área do Barcelona. Vamos lá. Messi aqui no primeiro pau. E baçada, hein, mano? Messi é baixinho. Cabeçada ali. Ainda bem que foi pra fora. Vem Coutinho. Boa bola de novo com o Neymar. A bola escapou um pouquinho. Foi mais longe do que ele queria. Opa, eu tentei agora fazer o corte aqui. A defesa chegou sem querer saber de brincadeira. Mandou a bola pra linha de fundo. E eu vou mandar agora a bola na área aqui com o Messi. Vamos, Messi. Partiu. Cobrança. Coutinho. A bola vai sobrar no meio. Olha aí, cara. Olha aí, mano. Quase que os caras marcam o gol contra. Quase que saiu o gol contra. Vamos. O Messi. Partiu. Bateu. Olha ali. Ah, subiu. Tirou de lá a zaga. Hum, vai sobrar com o Betis. Não vai não. Não vai não. O Sérgio Busquets estava esperto. Eu só errei o passo. Só errei o passo. Ou seja, não adiantou muita coisa, né? Não adiantou muita coisa. Putz. Nossa, mano. Do céu. Eu sou bom demais, né? Eu tenho que dar umas paçocadas. Se eu não entregar a paçoca aqui, eu vou entregar como, né? Eu tenho que entregar a paçoca. Senão não tem graça. Senão não tem graça. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O Neymar. Ui. Ui, rapaz do céu. Eu não precisava ter dado aquele corte, né? Só que eu já tinha apertado para dar o corte. Bora bola com o Vidal. Saiu bem da marcação. Abriu o espaço. Vidal. Opa. Olha aí. Olha aí. Dominou. Olhou. Bateu no cantinho. Tá lá. Tá lá. Que golaço do Coutinho. Que golaço do Felipe Coutinho. Esse foi demais, cara. Esse foi demais. Você é louco. Que ele errou o primeiro lá. Ele tinha batido mal e ainda deu sorte. E esse aqui ele fez tudo certo. Dá uma olhada aí. A bola do Vidal. Vidal tinha espaço. Levou para a batida. Adiantou. E a marcação chegou. A bola sobrou no Coutinho. Dominou. Olhou o goleiro e bateu no canto. No cantinho. Bateu bonito, cara. 2x0. Olha o Betis chegando. Rapaziada. Nossa, Piquet. 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 Como se Piquet joga, mano. É muito monstro. É muito monstro. Termina o jogo. Dois gols do Felipe Coutinho. 2x0 para o Barcelona. Aqui em cima do Real Betis. Excelente. Ótimo. Maravilhoso. O resultado não poderia ser melhor do que isso. A ascensão continua. Mas eu falei para vocês. Olha aí. Estamos nos aproximando aqui do G4, cara. Vocês sabem o começo de série turbulenta que eu passei aqui. Agora parece que o jogo está encaixando um pouco mais. Agora está começando a ficar um pouquinho melhor e a gente está subindo, cara. A gente está subindo. Não estamos ganhando todas, mas estamos conseguindo pontuar. Isso é muito importante. E você, o que você está achando da série? Você está gostando, cara? Eu acho que você também, assim como eu, está cansado de FIFA 2019 e PES 2019, né? Você quer logo o PES 20 e o FIFA 20, não é mesmo? Deixa aí nos comentários se eu estou certo a respeito disso ou não, beleza? Se você gostou do episódio, não se esqueça de já deixar aquele like monstro. Se inscrever no canal. Se não for inscrito e, é claro, compartilha. Me ajuda aí a fazer o canal cada vez melhor, a fazer o canal crescer cada vez mais, beleza? Lembrando que falta só mais um pouquinho para entrarmos na janela de transferência. Então, deixe aí nos comentários quem vocês querem que a gente contrate aqui para o Barcelona, beleza? Vou ficando por aqui. Vejo você no próximo episódio. Um grande abraço do Marshall. Tchau! 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 Tchau!